A cana-de-açúcar é tema do nosso Conversa Franca de hoje, a gente vai falar sobre biotecnologia que amplia a produtividade. Ao vivo eu converso com a engenheira agrônoma Valdívia Souza, está aqui no telão. Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço o convite para a troca de ideias. A gente que agradece. Eu queria que você falasse sobre essas soluções biotecnológicas, elas melhoram mesmo a produtividade? A cana-de-açúcar tem modernizado ao longo dos anos, e são utilizadas várias ferramentas para melhorar a produtividade e também qualidade da cultura. E a Utec CropScience hoje trabalha uma ferramenta que tem incrementado bastante o rendimento para os produtores de cana-de-açúcar. A nossa biotecnologia é chamada de Honey, é um produto à base de extrato vegetal rico em saponinas, aminoácidos, especificamente mais concentrado em metionina, além dos nutrientes potássio, boro e molebidênio. O que o Honey traz de incremento para o produtor de cana-de-açúcar? O produtor de cana-de-açúcar mede sua rentabilidade não somente por produção em toneladas de cana por hectare. Na verdade, o produtor de cana-de-açúcar tem seu maior rendimento baseado na qualidade dos cornos que são produzidos. E o que é mais usado para quantificar essa qualidade da cana-de-açúcar, o índice mais trabalhado, é o ATR, que são os açúcares redutores totais presentes no comum. E o produtor de cana-de-açúcar recebe não por tonelada de cana, como eu já falei, mas sim por tonelada de açúcar por hectare, que hoje gira em terra em média de R$ 1,30 por quilo por ponto de ATR. E essa ferramenta que a Utec traz, ela tem entregado, em vários trabalhos de campo que a gente tem acompanhado, incrementos bem significativos nesse ponto, nesse índice de qualidade da cana-de-açúcar. Diva, quanto de incremento, mais ou menos? A média de 120 quilos, né? O ideal seria 120 quilos. Vocês entregam acima disso? Sim, a gente entrega acima disso. A gente tem uma média, em vários campos demonstrativos e até comerciais que já tem sido trabalhado, a gente tem entregue, em média, 20 pontos a mais de ATR, trabalhando a nossa tecnologia. Agora, como é que foi o ensaio dessa tecnologia? Como é que foi esse trabalho? Esse trabalho, o primeiro trabalho que foi apresentado, foi realizado no Rio Grande do Norte, no Alzina. E esse trabalho foi feito a aplicação da tecnologia, do Honey, 60 dias antes da colheita, no período de prematuração conhecido. Foi aplicado 2 litros por hectare, de forma foliar. E no final, na colheita, a gente fez a avaliação dos índices industriais, além de ATR, fizemos TCH, TAH. E todos mostraram resultados bem positivos. Isso porque você estava explicando, porque é o rendimento do açúcar o importante, né? Para a rentabilidade do produtor. Isso, isso. Porque realmente, o produtor de cana, ele é pago por tonelada de açúcar produzida, né? É a matéria-prima que ele produz. Então, às vezes, ele pode produzir maior volume, mais massa, mais tonelada de couro, mas se, em contrapartida, ele não tem uma ATR mínima ou de boa concentração, ele não vai ter o rendimento necessário. O ideal, obviamente, é você ter boa produtividade e uma boa ATR. Mas a ATR é o índice principal que determina realmente quanto o produtor vai ganhar por hectare. A aplicação dessa solução, como é que ela funciona no campo? Ela funciona de forma foliar. Ela pode ser aplicada tanto por drone como por avião. Depende do manejo da usina. O que ela provoca exatamente na planta? Ela provoca a concentração de açúcares na planta, né? No finalzinho do ciclo, da cultura, devido à presença dos precursores hormonais que agem de forma natural na planta, induzem a produção do hormônio de maturação. E ocorre a conversão dos carboidratos em açúcares, o que aumenta o teor de ATR. Biotecnologia, vocês acham que o produtor já está aderindo? Como é que está o mercado? Porque é uma mudança de cultura, né? Você falou da importância de outras questões, não é só a biotecnologia, não é só o produto. É o manejo também. Como é que você vê isso na prática no campo? Hoje, na prática, já é uma tecnologia bem adotada pelos produtores de cana-de-açúcar. Ainda existe um segmento que trabalha com produtos nesse segmento de químico, mas também já tem muitas usinas adotando, muitos produtores adotando os produtos biotecnológicos, com base nutricional. E eu acredito que a tendência é crescer cada vez mais o uso dessas tecnologias. Por que você acha que é uma tendência? É o mercado que está pedindo isso? É o mercado e tem uma necessidade. Além do mercado, uma necessidade do próprio produtor, né? Ele quer, necessita ter uma maior qualidade da sua cana-de-açúcar e também tem alguns períodos da safra, independente do Nordeste ou no restante do país, e que obter essa qualidade maior, esse maior nível de ATR, tem mais dificuldades, né? Num período de muita seca, ou então pluviosidade excessiva, tudo isso faz com que a cana vá perdendo qualidade. E essas ferramentas, elas entram ajudando muito o produtor nessas situações, né? A combater esses fatores aí adversos. E essa aplicação desse produto era importante para qualquer tipo de safra que a gente esteja, né? Mais açucareira ou mais etanol, né? Sim, independente, né? É importante para os dois segmentos, né? Dívia, obrigada pela participação e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada.